O comércio patobranquense vive um bom momento apesar da pandemia do coronavírus. O otimismo está amparado pela confiança dos empresários e dos trabalhadores no comércio local. Fernanda Odibap, presidente do CDL, disse que o comércio está vendendo bem, apesar das incertezas vividas no início da pandemia. Desde o início da pandemia a gente vê que houve alterações em vários, diversos setores. Alguns a gente acredita que melhoraram a procura dos produtos e alguns permaneceram iguais, alguns teve queda. Eu acredito que na média esteja bem. O otimismo é compartilhado também pelos comerciários, que trabalham na linha de frente, atendendo o público. Jair Leobete, vendedor, disse que o setor teve que se reinventar, mas o resultado no balcão tem sido muito bom. A gente teve que sofrer uma reestruturação no atendimento, com tudo isso, fizemos tudo isso, tomando todas as precauções e estamos seguindo. Não dá para tampar o sol com a peneira, dizer que não diminuiu, diminuiu. Fomos afetados um pouco, mas seguindo, seguindo com todas as normas, estamos super bem, a loja continua bem, sempre com bom atendimento e está indo dessa forma mesmo. Ouvimos também o empresário Joutira Malacarne, do segmento de móveis e eletrodomésticos. Ele também compartilha uma visão otimista do momento e se diz até surpreso com o incremento das vendas. Nós também achávamos que ia ter uma retração, mas felizmente a gente notou que mesmo com a pandemia, mesmo com algum medo de alguns setores e tal, a sociedade continuou a consumir, a comprar. E eu acho que isso ajudou várias áreas do comércio a manter o seu desemprego, a manter os seus investimentos. As vendas nesses tempos de pandemia estão tão boas que um outro problema já começa a preocupar os empresários. A luz vermelha está acendendo para a reposição de mercadorias. No caso da linha branca, por exemplo, que compreende os eletrodomésticos, algumas indústrias já perdem prazos de entrega superiores ao mês de outubro, para lá de 75 dias. O otimismo para o segundo semestre se mantém na visão dos empresários, apesar do risco de encontrar dificuldades para a reposição de mercadorias. A indústria, através da Associação Brasileira dos Produtores na linha branca, garante que não vai faltar mercadorias. E o ano de 2020, apesar de tudo, não será só de lembranças ruins. A preservação do emprego, que é o que todos querem neste momento, encontra respaldo no comércio local, que oferece oportunidades. Nós mantermos esse padrão que nós estamos tendo aí, e o emprego continuar, porque o grande problema é emprego. Se o cidadão está trabalhando, ele vai estar consumindo. E também temos dever essa questão do auxílio emergencial. Acho que isso ajudou bastante várias áreas do comércio. É um dinheiro que girou aqui dentro do comércio. Então, tudo isso veio ajudar. Agora, no segundo semestre, nós também estamos, acho que, positivos, até pela questão de uma vacina que vai surgir. E eu acho que, com isso, nós vamos ter mais segurança, e também a população vai tendo mais confiança também no que vai ser daqui para a frente.